As mudanças que vêm enfrentando as operadoras e as empresas de telecom nos últimos anos. Se você olha há 5, 10 anos atrás, como que eram as decisões de investimento das operadoras? A decisão era muito mais simples do que é hoje. Era uma decisão, por exemplo, numa rede móvel, de olhar, ah, eu tenho capacidade e cobertura, era uma equação matemática, dado um marco e uma margem que a gente teria esperado, e, tá, isso dá um retorno, podemos investir ou não investir, a decisão era baseada dessa forma. Hoje, os desafios são muito mais multidimensionais. Nós temos que avaliar, além, logicamente, da quantidade de dinheiro, da cobertura e da capacidade, como que está os novos players, os OTTs entrando nisso daí e pegando parte do tráfego ou da receita, mas exigindo muito investimento das operadoras em relação à capacidade. Quais são as restrições, quais são as escolhas tecnológicas que têm que ser feitas? Olhar 10 anos atrás, normalmente, você estava entrando num 3G, começando o 3G lá atrás, mas era um passo muito mais claro do que hoje, que você tem que tomar uma decisão. Se eu invisto em fibra, se eu invisto, se eu vou fazer FTTH, FTTC, até onde eu vou minha fibra, se eu faço um corte de rede no ADSL mesmo, se eu vou para um LTE, aonde eu cubro com cada uma dessas tecnologias. E o importante disso que a gente vê é que o impacto desse dinheiro, ou de um erro ou de um acerto do investimento colocado é muito grande. Um real, um dólar adicional, que você coloque que seja investido de uma forma errada, ou não ótima, vai gerar aí meses, anos para retorno desse investimento. E também, uma escolha errada de tecnologia, ou uma escolha errada de estratégia, pode ter um churn, no caso das operadoras, muito alto. Então, a decisão tem que ser muito bem pensada e muito bem estruturada, e está cada vez mais importante essa decisão, essa forma inteligente de investir. E olhando um pouco o telecomunicações, como que está? Eu comentei que vem ficando cada vez mais difícil nos últimos anos, mas o que isso significa? Significa, de um lado, você tem o ritmo de crescimento do negócio, que não é mais o mesmo, não tem mais todo aquele crescimento que vinha, nos últimos anos, ainda tem muito potencial, logicamente, em vários produtos e serviços que ainda estão sendo lançados, em crescimento de fibra, tem muito potencial ainda em TV. Porém, o ritmo desse crescimento reduziu. Em compensação, como também já comentei, a parte de novos competidores, o que é bom ter esses novos competidores, que vão entrando, mas também vai tornando esse mercado cada vez mais agressivo e mais difícil, principalmente com as entradas de OTTs, que tem modelos muito mais abertos de plataforma e muito mais customizáveis, que as operadoras têm que ter preparado para isso aí. E, do outro lado, o quanto de investimento vem sendo exigido. Porque as ondas de investimento, sejam em fibra, sejam em LTE, sejam em RETNets, cada vez mais estão sendo mais curtas. Então, exige muito investimento em prazos mais curtos e que o retorno desse investimento seja de uma forma mais curta. E, além disso, os investimentos não necessariamente são só em redes, como eu estou comentando, mas também tem... O que vem acontecendo é uma indefinição de fronteira, muitas vezes, entre os investimentos que você faz em TI e em rede. O quanto das suas plataformas de rede e suas plataformas de TI acabam se cruzando, até onde vai o billing, até onde vão as decisões de negócios que praticamente estavam numa rede de TI, o quanto já começam a entrar para sistemas de TI e para sistemas de rede. Então, todo esse cenário acaba transformando a forma de decisão de investimentos e a forma de como cada operadora vai colocar o seu dinheiro nos próximos anos. E aí, dada a nossa experiência do que a gente vem trabalhando nesses últimos anos com operadoras e com fornecedores em todos os mercados, o que a gente vê é que tem algumas perguntas que são importantes para serem olhadas. Que é, primeiro, a abordagem que a empresa está tomando, que o fornecedor está olhando, é realmente multidisciplinar? Está considerando não só o que é rede, não só o que é financeiro, mas também o impacto que isso tem no Customer Care, o impacto que isso tem na satisfação dos clientes, o quanto isso tem, o quanto a decisão de investimento está pensada não somente em capacidade, em cobertura ou em quanto velocidade, mas, em sim, o que o cliente do outro lado está esperando, o quanto ele está reclamando muitas vezes de serviços de operadoras. Outra pergunta é, as decisões que estão sendo tomadas, são decisões individuais ou estão considerando toda a matriz de opções que tem? O que eu falo da matriz? É mais ou menos o que eu comentei, a decisão de fazer, às vezes, olhando individualmente, faço encurtamento de rede na minha rede ADSL, ou decido já fazer um investimento maior pensando em fibra ou pensando indo para mais no FTTH do que no FTTC? Como essas decisões todas estão sendo tomadas? Está se olhando toda a matriz? E o timing? O timing disso está correto? O quanto vale a pena fazer um investimento antes, já pensando no futuro para não ter que passar por duas ou três ondas de investimento e poder antecipar o mercado? E uma coisa que muitas operadoras acabam esquecendo é, as decisões técnicas e de compras estão associadas a essa estratégia? Porque, às vezes, o que a gente vê muito em operadoras, principalmente em casos que a gente viu muito no Oriente Médio, e temos aqui também na América Latina, é que essas decisões desalinhadas fazem com que você aperte muito um fornecedor e que não está alinhado à decisão sua principal de estratégia. e acaba não chegando ao objetivo da empresa, às vezes, tomando decisões muito mais associadas ao curto prazo e ao custo do que chegar exatamente ao retorno principal ou aonde está definida a estratégia. O que a gente viu aí, falando de experiência até pessoal, em relação a projetos que nós tocamos tanto na Europa quanto no Oriente Médio, Estados Unidos e aqui América Latina, é que os players do mercado de telecom estão cada vez, como eu comentei, tendo que investir de uma forma mais inteligente. Mas o que é investir dessa forma mais inteligente? Se fosse simplificar, e aí deixando até mais óbvio um pouco de como isso é feito, eu falaria assim, a primeira decisão é saber aonde investir, aonde eu vou colocar meu dinheiro. E aí uma das coisas que me chamou a atenção um pouco do comentário do João é exatamente, tá, por que os operadores muitas vezes focam em ter rede apenas na Faria Lima, na Paulista e não em outros pontos? Então, por que só isso daí e como fugir disso? Como contornar essa situação e conseguir fazer investimentos em outros lugares que sejam rentáveis também? O segundo ponto é saber como e quando investir. Qual tecnologia, qual mix tecnológico vai fazer, como fazer a gestão desse ativo? E depois o último, eu vou entrar em cada um desses, mas com calma, com quem eu vou investir? Quem serão os meus parceiros aí de compartilhamento de infraestrutura, de fornecimento de serviços? E o que a gente está vendo muito de, no caso principalmente na rede móvel, aí da parte de handsharing da rede. Como escolher esses parceiros? Então, olhando cada um desses três pontos, eu gostaria de entrar agora falando um pouco da nossa experiência do que vem fazendo as operadoras mundialmente em relação a saber onde investir, como e quando e com quem investir. Olhando a parte de saber aonde investir. O que as operadoras vêm fazendo, as operadoras mais avançadas e na parte de aonde investir, é usar uma metodologia ou ferramenta ou uma abordagem que é chamada de Customer Analytics. O que é isso de Customer Analytics? É você olhar a sua base de dados, olhar, por exemplo, todos os CDRs gerados, todo o tráfego que é gerado na rede e garantir com que você, estudando tudo isso, você consiga racionalizar os investimentos. Como é feito? Se você olhar para trás, novamente, o que era feito? Eu pegava e falava, eu preciso aumentar a minha capacidade na rede, preciso colocar mais capacidade, quais são os elementos de rede que eu vou colocar? Ah, eu tenho que colocar um deslan aqui, eu tenho que aumentar a minha capacidade da transmissão ali, aonde eu vou colocar? Eu tenho que colocar uma BTS a mais, uma Nodb, essa era a decisão que era feita. O que a gente vê nessas operadoras mais avançadas é olhar um pouco de uma forma diferente, é olhar a visão do cliente por trás disso daí. Aonde estão os meus clientes? Quanto vale cada elemento de rede que eu tenho? Quanto vale um real ou um dólar que eu coloque em cada um desses elementos de rede? Quanto esse dólar adicional que eu estou colocando vai me gerar de retorno? Então, é olhando dessa forma que as operadoras pegam e traduzem isso num plano e numa priorização de investimentos. Então, independente se o meu cliente está na Faria Lima ou na Berrine ou na Paulista, se eu tenho um cliente em... vou usar o interior de São Paulo aqui em homenagem ao Cris e a mim também, já que também sou do interior, se eu vou colocar um dinheiro em Americana ou em Piracicaba, se eu tenho um cliente lá, por que eu não coloco o meu dinheiro lá se lá eu vou ter um retorno maior e vou garantir mais satisfação? Então, essa é um pouco da visão. É como pegar essas bases de dados e massagear essas bases de dados e garantir que o investimento seja feito da forma mais inteligente possível. O segundo ponto é saber como e quando investir. Aqui, o que a gente vê, em muitos casos, é a decisão do qual mix tecnológico eu escolho para atingir cada uma das regiões. Dado que uma região é atrativa e considerada atrativa, qual é o meu mix? Eu posso atendê-lo, como eu havia comentado, com ADSL, com fibra, com 4G, 2G, 3G. Então, tem todo um mix de tecnologia que também precisa ser olhado de uma forma analítica para encontrar aonde é o equilíbrio de qual mix tecnológico que eu uso e qual o meu retorno esperado para cada um desses investimentos que eu faço. Então, esse também é um desafio que depende de muitas dimensões, tanto dimensões externas para a tomada de decisão de onde investir, decisões externas de qual o ambiente regulatório que pode ser uma obrigação da Anatel cobrir alguma cidade. Por exemplo, no caso da LTX, tem diversas obrigações regulatórias que têm que ser cumpridas. Como que está a concorrência? Qual é a demanda? E até interno. Olhando qual que é a minha estratégia de espectro de operadora para atender aquela região? Qual é o perfil da minha base? Uma coisa que muita gente deixa de olhar é qual o perfil dos meus handsets que eu tenho lá e o que eu estou trabalhando. Então, qual é a qualidade que eu busco para cada uma dessas regiões para tomar a decisão empacotada de qual o meu mix tecnológico eu vou colocar em cada uma dessas regiões. E, por último, a parte de gestão de parceiros. Um exemplo que eu trouxe aqui é em relação ao network sharing que vem crescendo continuamente aí nos últimos anos. A gente vê aqui agora já no Brasil a parte de network sharing acontecendo no 4G. E tem muitos benefícios para as operadoras que é o que é mais divulgado em relação a o quanto se vai reduzir de OPEX, de CAPEX, de gestão de rede. porém, uma coisa que a gente gostaria de trazer aqui é o quanto o quanto isso também tem uma complexidade nesse compartilhamento de rede. O quanto saber com quem investir para garantir se a interoperabilidade dos vendores está bem feita, como que está o OIM, como que está a gestão dos alarmes e configuração dos SLA's. Eu sei que estou entrando um pouquinho no detalhe, mas para dar alguns exemplos de o quanto esses itens são importantes na escolha de um parceiro tanto para fazer um parceiro estratégico, no caso de duas operadoras no Ranchering, ou quanto na escolha de um outsourcing, na escolha de um fornecedor de serviços. É isso. E aí, a ideia em resumo é o que eu gostaria de passar é que dado essa mudança no cenário que a gente vem vendo competitivo e principalmente de restrições de CAPEX e de necessidade cada vez maior de investimentos, o que a gente vê de experiência da Oliver Wyman, de experiência nossa em outros países e inclusive aqui na América Latina, é a necessidade daquelas três competências críticas que eu havia comentado, que é aonde investir através do Customer Analytics, com quem investir na gestão estratégica de parceiros e o mix tecnológico que é exatamente em que que eu vou investir. E essas escolhas de investimento cada vez vão ficar mais recorrentes e é onde no final junta toda a estratégia da empresa, seja a estratégia em tecnologia, em finanças, em marketing, em Customer Care e aí por diante. Acredito que a maioria das pessoas aqui conheçam Oliver Wyman, mas eu queria gastar dois minutos no máximo aqui apresentando Oliver Wyman para vocês. A Oliver Wyman é o braço de consultoria do grupo Marsh McLean, uma consultoria americana com sede em Nova York e um grupo de faturamento de quase 12 bi de dólares por ano. Nós temos uma atuação diferenciada das outras consultorias que normalmente as pessoas conhecem que é por verticais. Então a gente trabalha especificamente em algumas verticais em estuda vertical de telecom, trabalho aí há 15 anos em telecomunicações e a gente tem pessoas que são desde os níveis mais baixos aos níveis mais altos focados em telecomunicações. Então nós temos aí 300 pessoas trabalhando em 50 países, trabalhando em mais de 300, 400 projetos simultâneos aí pelo mundo. E só para fechar, trabalhamos com todos os tipos de provedores aí ligados a empresas de telecomunicações, tanto de handsets, fornecedores de TI, estruturas de rede, as operadoras, fixas móveis, internet, TV. E no Brasil nós temos uma presença aí há 15 anos com um escritório aqui em São Paulo que atende toda a América Latina. a América Latina. Obrigado.